De forma que haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de modo que possa chamar o item de número 7, processo 48500-000738-2017, dígito 19. Resultado da audiência pública número 22 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentação de metodologia para revisão tarifária extraordinária de concessionárias de distribuição de energia elétrica. Relator é o diretor Tiago de Barros Correia e para o item há três pedidos de sustentação oral. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica dispõem que a ANEL poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão das tarifas visando a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso haja alterações significativas nos custos à concessionária por solicitação dessa e devidamente comprovado. Em 30 de agosto de 2004, foi emitido o parecer 233, tratando dos requisitos para a realização de revisão tarifária extraordinária. Em 9 de dezembro de 2009, foi emitido um parecer 1306, também da Procuradoria, que ressalta a impossibilidade de se diferenciar a área ordinária de extraordinária, a não ser no caso concreto, e que o direito ao equilíbrio econômico-financeiro não tem por objetivo proteger a concessionária das circunstâncias econômicas adversas ou dos efeitos da própria ineficiência empresarial. Para as concessionárias de distribuição de energia elétrica que tiveram os contratos porrogados no termo do Decreto 8.461, de 2015, o que assinar em termo aditivo ao contrato de concessão vigente, conforme o despacho 2.194, a cáusula contratual relativa à RTE dispõe que o pedido da distribuidora, a ANEL poderá, considerando o nível eficiente de custos, proceder à revisão tarifária extraordinária, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sem prejuízos e reposicionamentos tarifários ordinários, caso não sejam comprovadas alterações significativas nos custos da distribuidora, que não decorram da ação ou omissão desta. Em 1º de março de 2017, fui sorteado o diretor-relator. Em 16 de maio de 2017, foi aprovada a abertura da audiência pública de número 22, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 18 de maio a 17 de julho de 2017, com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de norma ativa, que estabelece critérios de admissibilidade de pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição e procedimentos aplicáveis. A SRM e SGT emitiram a nota técnica número 187, de 10 de novembro, com análise das contribuições da audiência pública número 22 e recomendação de criação do submódulo 2.9 do PRORET, intitulado Pedido de Revisão Tarifária Extraordinária da Concessionária de Distribuição ao Realatório. Vai ter apresentação técnica? Vai, então, apresentação técnica da área. Bom dia, senhores diretores. Bom, com esse normativo, a ideia é não dizer se a distribuidora está ou não desequilibrada, mas a pena disciplinar o pedido de revisão tarifária extraordinária. Então, Bom, esse aqui é o quadro resumo de contribuição. Então, foram 64 contribuições ao todo, sendo que 5 aceitamos, 14 recomendamos parcialmente aceitar. Isso dá em ordem de um terço das contribuições. 39 recomendamos não acatar, dá em torno de próximo dos outros dois terços das contribuições. O principal item foi o indicador de evidência de desequilíbrio econômico financeiro. Acatamos parcialmente 10, recomendamos não acatar 17. E os demais itens estão listados aí. A gente pode estudar aqui os elementos mínimos, requisitos mínimos que devem conter dentro do pedido de equilíbrio econômico financeiro. Questão de solicitação de RTE para os demais agentes, participação do Conselho de Consumidores. Questões de transparência que foram bem importantes também nesse processo. Bom, esse aqui é um fluxo de glâmula geral de como é o pedido. O que tem que conter? Tem que ter que conter fatos geradores, indicadores de evidência de desequilíbrio econômico financeiro, informações mínimas sobre o problema e observância de alguns prazos. Se nesse pedido for atendido esses requisitos, então a gente inicia o processo de análise, sorteio de diretor e relator. Caso contrário, um despacho da surpreendência responsável nega o pedido de admissibilidade que cabe um recurso à diretoria. Se ele for aceito pelo critério de admissibilidade, a gente avalia o mérito, solicitando um parecer para a procuradoria, possivelmente. Avaliar a consistência do indicador de desequilíbrio econômico financeiro e olhar alguns atenuantes ou agravantes. A gente recomendaria não acatar a decisão ou, se recomendar acatar, abriria uma adiência pública. Elementos mínimos, já foi falado quais são. A contribuição do Conselho do Mato Grosso entende que deveria ter, no caso de desequilíbrio de parcela B, comprovar iniciativas da distribuidora para reduzir esse desequilíbrio. Então, a gente está acatando. A gente entende que parcela B é risco de negócio da distribuidora, então ela teria que tentar demonstrar que está fazendo alguma coisa para mitigar o efeito desses choques externos de parcela B. Teve questões jurídicas do parecer da Comissão de Energia Elétrica da UAB Rio de Janeiro, alegando que o indicador seria ilegal, a gente não teria o pedido apreciado do mérito pela diretoria. O parecer da procuradoria apenas falou que o nosso normativo normatiza o pedido, o procedimento, mas não tem cerceamento do direito, pois cabe recurso à diretoria. Defendeu prazos menores e prazos internos para análise, por parte da ANEL, não definiu quais prazos seriam, a gente vai falar mais na frente. E disse que a sub-tendência teria um poder irrestrito e subjetivo para a análise da admissibilidade, dizendo que a área técnica só tem o dever de alinizar fatos estritamente técnicos. Já o parecer da procuradoria falou que a competência é originária e, se houver questão jurídica, cabe uma manifestação da procuradoria, mas isso não precisa constar em norma. Quanto aos limites temporais que a distribuidora tem que observar, no caso de parcela A, até três meses antes do processo subsequente, parcela B, até seis meses antes do processo de revisão taifária, e, quando é A e B, seria o prazo de seis meses. Então, o conselho da RGE sugeriu que, para parcela B também, houvesse o limite de até seis meses antes do processo, de qualquer processo tarifário. A gente entende que não é razoável, porque o equilíbrio de parcela B se dá no momento da revisão tarifária. E os demais conselhos recomendaram por manter a proposta original da agência. Só que aí a gente está propondo uma alteração para o caso de desequilíbrio de parcelagem de três para seis meses, porque a gente entende que três meses é um espaço muito curto para você analisar e fazer uma RTE tão próxima ao data do processo ordinário. Até porque o equilíbrio, de fato, de parcelar é reestabelecido ao longo de uma tarifa de 12 meses. Então, se a gente faz um reequilíbrio através de RTE de um a dois meses antes do processo ordinário, a gente, na prática, estaria dando um a dois meses a mais para a distribuidora, que é muito pouco tempo. Então, a gente acha que o prazo não seria razoável. A Electra e a Brad sugerem prazos internos temporais para a gente analisar os pedidos de RTE. Cinco dias para avaliar a admissibilidade, dez dias para sortear diretor-relator, quinze dias para abertura de audiência pública. E a Light sugere que tem um prazo máximo de análise e manifestação parte do anel. A Comissão de Energia Elétrica e da OAB também, mas sem falar de prazo. A gente entende que é razoável acatar parcialmente, pelo menos para o prazo de admissibilidade, até 45 dias a agência teria que se pronunciar. Porém, quanto ao prazo de análise de mérito, a gente entende que, por diversos fatores, seria praticamente impossível se definir prazos internos de análise. Bom, não realizar audiência pública foi o pleito da CPFL e da EDP para questões de equilíbrio de parcela A, porque eles entendem que não tem dados novos, que seria um processo parecido com o processo de reajustar em faro originário. A gente entende que não deve acatar, porque vai contra os princípios da participação pública e transparência, e que, pela experiência que nós tivemos em 2015 de análise de IPs de RTE, novas projeções foram solicitadas aos agentes. Então, faz parte pedir dados novos, além daqueles já conhecidos pela agência. Bom, alguns agentes solicitaram que qualquer agente poderia pedir reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive é que, do lado dos consumidores, abraçam o FAV com o CEL, o RGE e o EDP. Então, a gente entende que não deve ser atacado, acatado, desculpa, porém, quando há inconsistência nos processos nossos, eles podem, como fizeram em Angra 3, um consumidor fez isso, e foi reparado, corrigido as tarifas, sem que isso passe por um pleito de RTE. Bom, um ponto importante, questão da transparência do processo, os conselhos pedem que eles sejam avisados quando da solicitação de revisão tarifária extraordinária, também que sejam avisados no momento de abertura do processo e sorteio do diretor relator. Então, a gente recomenda acatar, a gente acha bem razoável isso. O distribuidor deve avisar o conselho assim que o patrocalou o pedido de RTE. Os consumidores devem ser avisados quando a abertura do processo e sorteio do diretor relator. E a gente está sugerindo adicionar um outro ponto, que é que os documentos de solicitação de RTE devem ser públicos, desde a origem, já que a gente vai abrir audiência pública, então, que eles sejam públicos desde o protocolo do pedido. Retração de mercado. O conselho entende que interferências de mercado não deveriam influenciar no processo de RTE. A gente entende que não é razoável. Deve haver metodologia específica para configuração de retração de mercado. A gente também entende que não é razoável, não é possível definir a priori em que momento o mercado é suficiente para causar desequilíbrio, só apenas no caso concreto. E o outro ponto é quando a retração de mercado for utilizada como justificativa, deve fazer parte do pedido de análise econômica para denotar o pedido não ser decorrente de conjuntura econômica endêmica, mas da região da distribuidora. A gente acha que é razoável ter um estudo sobre a natureza do desequilíbrio de mercado, se é uma questão local, particular da concessionária, uma questão sistêmica. E quanto ao indicador, a contribuição geral foi de que ele estava elevado e bastante sensível à taxa Selic. O indicador proposto originalmente nada mais é que uma equação em que a remuneração do capital tem que ser maior, igual aos juros dessa dívida regulatória, adicionado aos juros da desequilíbrio de parcela A, mais gastos extraordinários de parcela B. se essa remuneração do capital for maior, não haveria evidência de desequilíbrio. Se esses juros for maior, haveria indicação de desequilíbrio econômico e financeiro. Bom, mas por que eles poderiam ser elevados? Porque em situações de Selic muito baixa, como o nosso indicador não enxerga o tamanho de endividamento, mas apenas os juros desse endividamento. Então, pode ser que em Selic baixa, mesmo com o endividamento alto, a remuneração do capital seja maior do que esses juros. E, quando a gente olha para o endividamento em si, ele pode ser bastante elevado. Foi o que as distribuidoras trouxeram. Fizeram algumas simulações com esse indicador, mostrando que, muitas vezes, ele poderia chegar de uma a duas vezes também da parcela B da distribuidora, sem ser acionada. Sendo que isso não é razoável, porque, quando fizemos a revisão de tarifagem extraordinária em 2015 das distribuidoras, se não tivéssemos feito aquela RTE, o desequilíbrio seria dar ordem de uma vez a parcela B das distribuidoras. Então, não deixamos que isso acontecesse. Então, não vamos criar um indicador que permita fazer isso. Então, a gente está aceitando um outro indicador que considera o tamanho dessa dívida e relacionar o tamanho da dívida com o caixa da distribuidora, com a agenda regulatória, de tal forma que ele seja menor ou igual a 4, se for maior que 4, haveria uma outra evidência de equilíbrio econômico-financeiro. E, além disso, a gente aproveitaria o primeiro indicador, mas com algumas alterações, que é adicionar um spread de custo de dívida adicional, no caso, de equilíbrio de parcela A, porque, por ser uma questão de curto prazo, envolve um estresse financeiro, ele, de fato, acaba sendo mais caro. Então, trabalharíamos com dois indicadores. O primeiro que for acionado, ele seria elegível atender os critérios mínimos de pedido de admissibilidade. E por que 4? Elas pediram... A maioria das distribuidoras recomendaram 3, mas, se fosse 3, seria um processo ordinário. Toda vez, a gente já está analisando aqui a RTE. Bom, basicamente, teve uma contribuição importante da Energisa, ela trouxe um quadro da agência Standard & Poor's que relaciona a relação dívida e bíblica, que é a segunda coluna da apresentação, com critérios de alavancagem financeira. Então, quando essa aliação é 3, essa alavancagem financeira seria algo considerado como intermediário. 4, a gente já está dentro do intervalo de significativo, 3,5 ainda estava no... Seria um limiar entre significativo e intermediário. 3,5 também, o pedido de RTE seria algo ordinário, que não é o instituto do domativo. E 4, ele está dentro do significativo, não chega no agressivo, que está no limiar do 4,5 com o agressivo. E ele também garante, que foi o nosso teste aqui de consistência do indicador, é que todas aquelas concessionárias que tiveram a RTE em 2015 do centro-oeste, sudeste e sul, que indicam que o desequilíbrio teria sido relevante para o aumento da CDE e da compra de energia, passariam por esse indicador, que considerasse o tamanho da dívida, independente da Selic. Por que eu falo independente da Selic? Porque caso a gente utilizasse apenas o primeiro indicador, em uma situação de Selic muito baixa, ele não seria acionado. Bom, isso aqui é só um resumo de todas as formulações trazidas pelos agentes, não vou entrar em detalhe. Resumindo, o que a gente não está atacando é a relação, acatando, uma relação de dívida-ebit igual a 3, que os pds e RTs seriam ordinários. muitos solicitaram que o indicador fosse um percentual da RCP, que é a remuneração do capital próprio. Seria também muito justo esse indicador, os processos de RTs seriam ordinários de pedido de RTs. Trouxeram o indicador de EBITDA sobre juros, que é muito parecido com nós, que é EBITDA sobre juros. Então, acho que a gente já está em linha com nós. Alguns indicadores que incorporam a ineficiência da empresa, isso não é o princípio da RTE, trazendo a ineficiência da empresa para dentro do indicador. E EBITDA sobre juros mais ou igual a 2, o estudo se baseou em empresas não reguladas, o risco de default é maior. Então, a gente acha que o nosso indicador estaria mais adequado para o mercado regulado. E, para finalizar, desequilíbrio de parcela B relativo, na questão da correção do desequilíbrio já, seria uma etapa posterior. Situações de desequilíbrio de parcela B relativos ao risco do OAC e variação de mercado, naquilo que exceder 50% da renação do capital próprio ou 30% da renação do capital próprio, a gente faria a correção em cima desse excedente. A gente entende que isso tem que ser levado para o caso concreto. Bom, é isso. Obrigado. Inicialmente, convido a fazer uso da palavra o senhor Renato Sampaio, representante da Enel Brasil. Bom, senhores diretores, bom dia. Boa tarde, Diana, senhor secretário, senhor procurador, demais colegas. É a contribuição da Enel Brasil, para também não ser muito repetitiva, a gente até parabeniza o avanço que teve, teve um avanço importante no decorrer do processo com a área técnica. E é mais no sentido do indicador do Covenant, dívida sobre a bístida. A gente sabe que é usual do mercado ter entre 3, 3,5, até mostrado na tabela anterior. Então, a gente entende que o indicador de 4 já estaria estressando a captação extraordinária de dívida no mercado. Então, nossa contribuição é no limite desse indicador que ele seja reduzido, não considerar o 4, seja inferior entre 3 e 3,5, a própria aderente àquela tabela mostrada lá da Standard & Poor's. E outro ponto, obviamente, que o mercado, ele quando observa um desequilíbrio ou uma negociação de waiver, de Covenant, ele observa o webista real e não o webista regulatório. Então, essa seria a nossa segunda contribuição no lugar de utilizar o webista regulatório, utilizar o webista real da distribuidora. E um último ponto seria relativo ao custo financeiro decorrente do desequilíbrio. Está sendo utilizado um spread para a parcelar de 140% e como o desequilíbrio ocorre também na parcela B, obviamente, porque é tudo capital de giro da empresa, a nossa contribuição e o nosso reforço é no sentido de utilizar os 140% não só para a parcela A, mas também para os gastos extraordinários de parcela B. Essa é a nossa contribuição. Obrigado. Convido agora o senhor Bruno Atori Vidal, representante da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Bom dia, senhores diretores, área técnica, demais membros da BRAD. Inicialmente, eu queria agradecer o espaço da discussão da audiência pública até a análise das contribuições, porque foram mudanças bem significativas e alguns dos nossos pleitos foram acatados. mas a gente tem uma divergência principalmente no limite, o piso, para que a gente possa pedir, abrir o processo administrativo para analisar a RTA. Então, a gente inicia a apresentação lembrando um pouco da missão da Nel, que ele cita a ideia da gente criar condições favoráveis para o desenvolvimento com o equilíbrio entre os agentes do setor. E quando a gente fala dos agentes do setor, a gente está se referindo a segmentos de geração, transmissão, distribuição e os próprios consumidores. E, assim, a gente considera que o Instituto da Revisão Tarifária Extraordinária tem muito a ver com essa busca de equilíbrio, que, no caso, a gente está avaliando os distribuidores. Então, equilíbrio entre receita e despesa em um determinado momento. Cabe lembrar também que a distribuidora tem, acho que, 25% da receita total do setor e, especificamente, o EBITDA, que dá a capacidade de endividamento no mercado de capitais, ele é 12% da receita total das distribuidoras. Então, assim, em função desse 12%, as distribuidoras têm maior ou menor capacidade de buscar dívidas, para tentar resolver a diferença dos 75% da parcela A. Então, seria nesse contexto que a gente está pensando na RTE. Na nota técnica, o limite sugerido é de quatro vezes. Então, assim, eu teria que ter quatro vezes o meu EBITDA em termos de dívida para que se possa abrir o processo administrativo e depois ele ser instaurado. e, como foi dito, as empresas sugeriram o três vezes, sendo que a maioria dos contratos de financiamento, que eu falo em causa própria, mas acho que dá para cada um verificar o seu próprio, no nosso caso, tem o covenant de três vezes e meia. Então, isso daqui já parte da conclusão que a gente pediria a revisão tarifária extraordinária já tendo quebrado o covenant no passado. Isso daí foi discutido na análise, o que se colocou na nota técnica é que não necessariamente haveria um pagamento antecipado de toda a dívida da distribuidora, poderia-se negociar uma multa por ter quebrado condições contratuais, o waiver, ou poderia-se rolar a dívida a um custo maior no mercado de capitais e a conclusão é que há margem para a negociação. A gente considera que não tem essa, não é bem assim, quer dizer, quando a gente vai pagar a multa, ele é um percentual em cima da dívida total, no nosso caso, a dívida regulatória considerada a três bilhões de reais. Então, isso é significativo no resultado do exercício. E a renegociação de dívidas a um custo maior, ele vai aumentar o custo financeiro nos próximos três, cinco anos. Então, isso vai ter um impacto razoável porque a gente está falando de toda a dívida da empresa, ela teria um vencimento antecipado. Então, ela ficaria numa situação de buscar esse valor no mercado de capitais de uma maneira súbita. Eu fiz uma análise de quanto que teria que ser o valor da dívida de parcelar para ter uma RTE, tanto no caso agregado das distribuidoras do Brasil inteiro quanto no caso da S-Eletropaulo. Para as distribuidoras do Brasil inteiro, a gente precisaria de um endividamento da ordem de 30 bilhões de reais, dado que o EBITDA do setor é 18 bilhões, e que a dívida regulatória seria em torno de 40 bilhões de reais. no caso da S-Eletropaulo, essa mesma conta dá 2,6 bilhões, o que a gente não considera razoável, porque ele tem, enfim, seria uma dívida bilionária para a gente poder começar o processo, não é deliberar ele. Lembrando, os socorros da SEDE de 2013 foram de 11 bilhões, a de 14 foi de 20 bilhões, a RTE de 15 foi de 24 bilhões, todos esses números são superiores. Por último, a gente só queria falar que a questão dos seis meses inviabilizaria, por exemplo, o TRTE por causa dos encargos setoriais que são definidos em dezembro para todos os servidores do primeiro semestre, então talvez seja algo a se avaliar voltar aos três meses. Então, por fim, o que a gente pede seria que o indicador de dívida e EBITDA fosse de três vezes, para pelo menos abrir o processo administrativo e, como foi dito, a gente teria que fazer projeções futuras de endividamento e de parcela A. Então, assim, daria tempo, talvez, de se instruir o processo antes de quebrar o covenant de três vezes e meio. E que a gente pede que seja instalado uma RTE com possibilidade de ir até três meses antes do processo tarifário. Muito obrigado. Por fim, convido o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Boa tarde, senhores diretores, todos os presentes. Sendo bastante objetivo, a nossa contribuição, ela inicia com o reconhecimento do trabalho técnico que a agência e as suas áreas técnicas fizeram. Realmente, a premissa da boa regulação emular condições de mercado foi percebida nos aperfeiçoamentos trazidos aonde utilizaram esses indicadores de recrudescimento de custo capital, dos custos financeiros, perdão, no curto prazo, nas tratativas e relações de endividamento. Então, aumentou, realmente, a possibilidade de adequação. Existem essas contribuições que já foram sugeridas que se tornaram um pouco mais adequados. Nós gostaríamos de fazer um destaque àquela alteração do prazo. Inicialmente, para os itens de parcelar, o prazo máximo era de três meses e agora está se estendendo para seis meses. Os senhores diretores sabem especificamente a parcelar que num trimestre muita coisa pode acontecer e isso, ao constituir a possibilidade da elegibilidade distribuidora obter esse reequilíbrio financeiro, significa não só distribuidoras como o fluxo financeiro que corre no setor elétrico. Então, não foi uma contribuição externa dos agentes, não foi uma contribuição nem mesmo de consumidores, ela foi tratada internamente. Então, em função desses argumentos, a gente sugere que mantenha-se o texto original, especificamente quando é da parcela A, que pudesse ter o prazo de três meses e não de seis meses. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos. Procuradoria. O que trata-se do resultado da audiência pública 22 de 2017, instaurada com o propósito de colher contribuições para a regulamentação e aprimoramento dos procedimentos para admissibilidade e julgamento de pedidos de revisão tarifária extraordinária de distribuidores de energia. Na linha do que já foi asseverado pela Procuradoria e em outros pareceres, a revisão tarifária extraordinária é realizada com o objetivo de devolver o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato de concessão em virtude de eventos específicos capazes de alterar tal equação. Assim, a revisão extraordinária deve ser requerida diante de fatos concretos que levem ao desequilíbrio da concessão. Nesse contexto, constata-se que o trabalho que norteou a audiência pública foi justamente o fato de não ser possível definir de antemão todos os casos que possam ser configurados como imprevisíveis para fins de uma revisão extraordinária. Da mesma forma, a proposta não representa um cerceamento do direito da concessionária de pleitear a revisão extraordinária. Ao contrário, tão somente se está disciplinando critérios mínimos e procedimentais que devem ser observados para a admissibilidade do pedido. Portanto, a Procuradoria entende que a proposta da área técnica atende aos fundamentos e pressupostos legais, regulatórios e contratuais estando em condições de ser deliberada pela diretoria. bem, senhores, a apresentação do Vitor já abordou todos os itens do voto. Eu vou, se vocês permitirem, fazer somente alguns comentários. O primeiro deles, eu acho assim, de ordem bem geral, a gente tem uma certa tendência a tentar resolver todos os problemas no âmbito de um único remédio. a gente hoje mais cedo discutiu a questão do Oc e aí na discussão do Oc se demonstra o grande desequilíbrio de parcela A. Aí a que hora a gente vai tratar da revisão tarifária extraordinária e esse problema volta. Então, é claro que existe alguma interferência do Oc na parcela A e é claro que em algumas situações específicas a revisão tarifária extraordinária será o remédio para um desequilíbrio da parcela A. No entanto, a gente não entende na relatoria e acho que também na superintendência que isso deva ser um caminho natural, quer dizer, é extraordinário. O que a gente precisa é melhorar os instrumentos da revisão e dos reajustes ordinários, melhorar os instrumentos de bandeira, melhorar os instrumentos de gestão desses cursos que são variáveis para se evitar chegar aqui na revisão tarifária extraordinária. Ela é o elemento de último, é o recurso de última instância. Ele tem que ser de fato muito raro. Agora, evidentemente, em alguns momentos isso vai ser inevitável que se trate da revisão tarifária extraordinária e a gente aqui traz alguns elementos para compor isso. Agora, algumas coisas que não ficaram muito claras, acho que na apresentação do Vitor, mas a gente vai tentar colocar isso de uma maneira clara na resolução, é que em tratando de uma revisão que o pedido tem que ocorrer em seis meses, adotando a premissa de que vale o mesmo prazo para todo mundo, isso pressupõe, obviamente, o exercício de estimativa. Então, a gente não está aqui lidando com a hipótese de que você já tem que ter rompido os covenants. Na eminência de, em alguns eventos a gente sabe, já teve uma revisão de cargo, já teve algum evento que impacte a parcela B, algum problema muito agudo de retração de mercado. Então, você consegue estabelecer uma trajetória, e isso a Brad faz com bastante técnica, uma trajetória indicando, olha, sete eles páribos, a gente chega ali. E os eventos externos para impedir esse desequilíbrio já foram esgotados. Isso é algo que a gente pede de maneira explícita que seja colocado no pedido. Olha, o que você já fez que é da sua alçada para tentar evitar chegar lá. agora, evidentemente, vai ter algum evento em que você consegue demonstrar que, mesmo que eu não tenha ainda rompido a relação lá de dívida ebítida, ela será rompida nos próximos dois meses. Então, eu peço antes pedir a tempo dos seis meses e eu já estou pedindo porque durante a análise a gente vai fazer análise de admissibilidade, análise de mérito e isso será investigado. Então, aqui a ideia não é trabalhar somente já com o ocorrido, evidentemente que um pedido baseado em conjecturas sem elementos vai ser analisado e vai ter admissibilidade negada. Mas é possível fazer exercícios de previsão baseado em cursos já aprovados que demonstrem que o desequilíbrio ocorre e aí você aproveita o prazo. Então, a gente pretende manter a ideia dos seis meses e a ideia do indicador de quatro, mas no sentido de que não é preciso esperar acontecer o problema para você solicitar a revisão, desde que os elementos que são o fato causal que dão nexo ao pedido já tenham ocorrido antes dos seis meses. Então, não é preciso estar desequilibrado, é preciso haver nexo de causalidade anterior a seis meses. Isso vai ficar um pouco mais claro na leitura da norma. A outra coisa importante é que a gente sabe que aqui existe um exercício de escolhas. então vai haver uma previsão, a gente já tem colocado isso em algumas normas, de fazer uma análise de resultado regulatório a partir de quatro anos. Então, a gente vai colocar lá no finalzinho que essa norma vai ser analisada a eficácia dela e aí vai ser uma nova discussão sobre se esses parâmetros são 3,5 e 4 e qual que é o indicador oportunamente. Outro comentário que eu queria fazer é, houve um pedido dos consumidores de que eles pudessem solicitar a revisão tarifária extraordinária partindo da premissa de que a distribuidora o fará sempre em que o desequilíbrio for no sentido de caixa ruim para a distribuidora não de caixa excessiva. Esse regime que a gente está propondo ele é muito técnico. Um consumidor não teria condições de fazer esse rito. Então, o que a gente está dizendo de certa maneira é, você não entra aqui mas isso não significa que não cabe reclamação. Então, o Vitor falou isso isso tem que ficar claro. O caminho do consumidor é mais simples do que esse. É mais simples do que esse. Então, ele não precisa fazer toda essa análise. Ele, identificando um erro numa conta, por exemplo, que a gente já teve com o Angra, o processo é outro. É outra forma de tratar. Não é essa relação que você pode ter com o concessionário em que ele dispõe desses elementos para fazer essa análise. Então, de uma maneira bem direta, é uma norma. que a gente entende que hoje ela tem condições de ser aprovada. Foi um processo de audiência pública muito rico em que as contribuições foram aceitas, a gente caminhou no sentido da convergência. Os indicadores não foram calibrados para ser algo ordinário. É o último recurso disponível. É, de fato, para já ser um recurso com algum grau de sacrifício. mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que para ser factível a gente não consegue fazer isso com prazos muito curtos. Então, a gente coloca um prazo de seis meses mas traz a hipótese de trabalhar com previsões, com premissas fundamentadas mas que você possa se antecipar. Então, o Bruno mencionou lá seria interessante que eu fosse três para eu poder pedir três porque quando desse três e meio já estava coberto. pode ser que caia para dois e meio. Então, você tem que fazer a previsão dinâmica. A gente tem instrumentos para isso. Você está com dois já pode ver que vai chegar em quatro e já avisa porque tem queda de EBITDA não é só número de endividamento. Então, de uma maneira bem sucinta as superintendências fizeram análise a SRMSGT muito consistente. A gente tem uma norma boa. Essa norma vai ficar em vigor ao longo de quatro anos e será feita uma avaliação ao término de quatro anos. Lá no quinto ano talvez a gente revisite ou não. O resultado da análise pode ser de que está tudo muito certo tudo muito bom. Mas, lembrando que não precisa esperar estar quebrado para pedir o ajuste desde que você consiga identificar que o nexo de causalidade já ocorreu e que ele é certo. Tem uma chance muito grande de ocorrer. Bem, senhores, esse era o que estaria nesse voto de 14 páginas que eu vou poupá-lo da leitura e, então, diante do exposto considerando que consta o processo 48500007382017 dígito 19 voto por aprovar o submódulo 2.9 do PRORET que trata do pedido de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição conforme o documento em anexo. Em discussão? Eu só queria fazer uma reflexão sobre a alteração de 3 para 6 meses. Considerando que no regime ordinário nós temos 12 meses, me parece que um regime extraordinário como o nome já está dizendo é extraordinário. Portanto, trata-se de uma condição que fugiu do controle e, consequentemente, é preciso, desde que preencha os requisitos que foram definidos, seja realmente que tenha necessidade de se fazer uma, encontrar uma alternativa de solução. Me parece que sair de 3 meses para 6 meses pela capacidade interna nossa de processar não é razoável. Razoável é o problema que a gente tem que selecionar desde que esse problema realmente existe. Então, eu faria uma reflexão dizendo o seguinte, olha, se existe um problema e o problema precisa dar uma solução e a solução chama-se extraordinária, não é ordinária, porque ordinária é 12 meses. Ainda assim, eu levo metade de avaliação e análise para tomar uma decisão de um caso extraordinário do que eu levaria para um ordinário, me parece que talvez fosse o caso de a gente reavaliar isso aqui, até porque se existe um problema, eu tenho que dar uma solução do problema no menor prazo possível. Eu não posso associar a decisão do problema à minha capacidade de processar. Então, era uma reflexão que eu faria. Reven, talvez eu tenha, eu acho que eu me expressei mal em relação a esse ponto, mas a ideia não é que a gente precisa de seis meses para processar. O problema com o reajuste da parcela A é que ele é financeiro, você tem esse reequilíbrio reajustado todo ano. E quando eu tiver faltando três meses, porque assim, eu posso pedir faltando três meses para ter o meu reajuste em que ele seria reequilibrado. Eu posso te dar o problema do desequilíbrio durante um mês, durante dois meses, durante três meses. e eu vou dividir isso num regime, normalmente a gente faria em um dozeavos. Então, eu não consigo resolver problemas agudos de parcela A através do instrumento da revisão extraordinária se eu só tiver três meses, porque o que eu posso colocar de insumo é muito pequeno. Então, o que a gente está dizendo, olha, eu entendo que pode vir agudo, mas peça para me dar pelo menos seis meses de receita para você. porque se não for esse o problema, talvez valha a pena esperar. Eu sei que isso parece um pouco injusto e doloroso e eu estou disposto aqui a discutir abertamente o prazo, mas o argumento é se eu tenho um financeiro, só vou dar três meses de financeiro para depois pegar e me parece que o melhor instrumento de tratar isso não é a revisão. Eu acho que a gente colocou aqui mais por uma questão de ser completa. Me parece que desequilíbrios de parcelar, eles em geral são gerais. então não cabe daquela distribuidora. Quando vier aqui uma questão relacionada com o GSF, ele vai afetar o setor de uma maneira geral. Então não é esse o regime, não é a distribuidora A pedindo. A gente vai ter que fazer um ajuste da bandeira, a gente vai ter que fazer uma conta CR, a gente vai ter que fazer uma gestão de caixa. Então esse regime aqui ele é para, olha, teve um problema específico na parcelada da distribuidora X. X, só ela, porque se for geral a gente vai tratar de outra forma. Mas eu concordo, eu acho que é um mérito e eu acho que é muito importante porque o que o representante da Abrade disse é verdade. Isso foi uma decisão autônoma da relatoria, ninguém contribuiu em relação a isso. Então talvez tenha esse problema também de processo e aí a gente teria que trabalhar com a ideia dos três meses. Mas eu também concordo com essas ponderações. Primeiro assim, comentário de ordem geral, na minha compreensão, o que nós temos que fazer e estamos fazendo e já está endereçado na própria agenda regulatória, um aperfeiçoamento no processo ordinário. Nós não devemos deixar que ocorra o desequilíbrio. Então, por exemplo, o que está no radar da agenda regulatória é o que a área está denominando de tarifação dinâmica. Então, por exemplo, nós sabemos que o evento CDE ocorre em uma determinada data e dependendo da variação em relação à an anterior, ela pode impactar de maneira importante a parcela A. Bem, então nós temos que ser capaz de resolver na origem esse problema, não é o processo tarifário levar sabidamente uma distorção que depois vai eventualmente ser uma revisão extraordinária, porque aí não é extraordinário. então eu penso que a parcela A já demos passos importantes, mas ainda temos que aperfeiçoar o processo para evitar o desequilíbrio financeiro, porque o econômico está de alguma maneira endereçado. Agora, o financeiro, de novo, mesmo que ela ocorra, concordando com a ponderação que o Tiago fez, o remédio melhor não é a revisão extraordinária, porque eu só vou conseguir incorporar isso nos próximos 12 meses, num horizonte que ele fica muito diluído. Então, se ele é mais agudo, eu não consigo, é uma situação que estamos vivendo agora em relação ao GSF. Você tem que tomar outras medidas para mitigar aqui, porque se fizer a revisão, vai endereçar o econômico e de alguma maneira a CVA já tem o propósito de resolver, nós já temos até dito que talvez deve buscar uma mais justa remuneração, talvez o próprio OOC para o desequilíbrio da parcela A, mas assim, para resolver o problema financeiro, uma revisão tarifária e extraordinária não é o remédio. Eu acho que nós temos aqui na origem corrigir. Então, fazer as melhores previsões daquilo que nós temos que fazer a previsão, endereçar essa questão para concatenar ou tratar num momento tarifário diferente esses eventos que não ocorrem concatenados, citei o caso do encargo setorial, mas também tem lá a energia de Teipu que é vinculada a dólar, enfim, tem que endereçar essas questões de maneira mais apropriada para evitar que hoje pela representação que tem a parcela A, ela perturbe demais a parcela B, porque na essência, conceitualmente falando, a revisão extraordinária era mais para a parcela B. A parcela A em tese, ela tem a garantia de neutralidade, então nós temos que melhorar o processo e de novo já demos passos importantes, então eu acho que a forma como está colocando e talvez em conjunto com esse aperfeiçoamento que vamos ter que continuar fazendo o processo ordinário, de fato a revisão extraordinária tem que ser um evento absolutamente extraordinário, senão banaliza a questão e nós estamos aqui, e aí uma das dificuldades é porque de fato quando você fala em revisão a lei assim exige você tem que passar por um processo de audiência pública o processo por si só é mais demorado e como a questão da parcela A a bem da verdade em cada reajuste ou revisão nós fazemos a revisão diferente da parcela B que você só atualiza e a cada período faz a revisão a parcela A o reajuste como ele repassa o custo real já é propriamente a solução mas quando a gente deixa desequilibrar a parcela A aí mesmo no ordinário ou no extraordinário você leva 12 meses para resolver o fluxo financeiro não é a solução de novo nós temos que no meu modo de ver realmente evitar o desequilíbrio não é tão simples assim mas eu acho que estamos dando passo nessa direção e já está endereçado alguns tópicos relevantes eu citei de novo os encargos da questão da energia de Itaipu então eu acho que do que está aqui de novo é uma tentativa porque nós já convivemos até hoje com essa situação sem um regulamento da questão da história nem por isso deixamos de tratar como disse o procurador que é buscar uma disciplina mas a revisão extraordinária é extraordinária então se tiver uma situação extraordinária que justifica sempre será enfrentado como a que fizemos em 2015 que até foi um processo movimento mais geral então claro se identificava no curso do processo aqui uma necessidade de aperfeiçoamento já está endereçado lá para o quarto ano revisitar a norma e ver se couber algum aperfeiçoamento fazer mas eu também que de alguma maneira a gente já discutiu isso bastante em reuniões técnicas aqui e noto aqui como foi reconhecido pelos próprios agentes uma evolução importante na fase de contribuições que muitas foram incorporadas e já representa de maneira eu acho que uma evolução aqui uma norma bem melhor mas enfim em resumo eu quero concordar com a proposta do relator mas com essas ressalvas que nós temos que focar é melhorar o processo ordinário para evitar o problema para ser tratado extraordinário eu só queria insistir na questão conceitual porque evidentemente que nós não estamos querendo aqui banalizar o reajuste extraordinário até porque se ele for banalizado deixa de ser extraordinário mas uma vez com todas as premissas que foram colocadas ele se caracterizando se caracterizou então para mim o conceito é extraordinário então se é extraordinário tem que ser célebre posso ser extraordinário e ter um tempo quase que 50% do ordinário é mais ou menos uma questão conceitual quer dizer e por que que eu não estou tomando uma decisão já que eu caracterizei identifiquei que realmente é extraordinário essa que é a questão que eu levanto quer dizer se é extraordinário é tudo aquilo que surge como extraordinário me parece eu devo dar uma solução de curto prazo porque isso é extraordinário não é ordinário é nessa linha que eu estou insistindo eu entendi o conceito e conceitualmente eu concordo com você talvez se eu entendi o argumento que o Tiago colocou é porque de fato quando você chega à conclusão do processo e aplica o remédio você está a dois meses do processo ordinário e lá já vai ser resolvido então você e não resolve porque dois meses não cobre o buraco financeiro porque você vai dizer está feita a revisão mas eu vou colocar na tarifa nos próximos doze meses na verdade eu vou colocar dois dozeavos porque na processo eu já faria normalmente eu acho que é menos o prazo de processamento e mais o prazo em que o remédio vai ser aplicado agora claro poderia ser em vez de seis não necessariamente precisa ser três pode ser um prazo diferente mas eu acho que o conceito pelo menos que eu me lembro das discussões era mais nesse sentido mas Romeu acho que talvez em homenagem até ao processo como foi encaminhado foi encaminhado com três meses acho que a gente pode fazer aqui também um voto no bom senso dos agentes porque em última instância o que eu estou dizendo é que ele na hora que ele pedir com três meses vai haver uma análise de similidade que se o resultado não for possível de ser resolvido a gente vai dizer olha a gente já fez isso vai para o ordinário então a gente pode manter a data dos três meses Romeu como foi em homenagem até o processo para o caso da parcela A para a parcela B sempre foi seis meses e de certa maneira isso talvez dê um trabalho um pouco maior de você fazer a análise e dizer olha o problema existe mas ele vai ser tratado na ordinária porque não é não é passa naquele teste quantitativo mas no qualitativo não vale a pena intervir pode até ser mas eu acho que nós estaremos na verdade aumentando o volume de processo e até uma certa burocracia sem resultado porque aliás é isso que nós já fizemos em vários pedidos que foram feitos é exatamente isso a gente abre o remédio não é possível aplicar agora porque daqui a dois meses já tem o ordinário então para que eu vou fazer e veja bem a revisão necessariamente tem que passar por audiência pública então é um processo que tem uma complexidade então se ele chega tão próximo do ordinário ele na verdade o custo-benefício não vale a pena é esse o argumento não é nem que não precisa corrigir é que nós estamos tão próximo da correção e de novo quando estamos falando da parcela A que portanto é para buscar uma solução do financeiro que aí sim se fosse possível eu entendo que não é mas se fosse possível não eu vou fazer uma revisão extraordinária para repassar o financeiro que ficou defasado em dois meses não posso fazer isso tem que fazer o processo para 12 meses então eu acabo enfim de alguma maneira até burocratizando pode haver muitos pedidos que vai não ser admitido tem recurso e até decidir já está na data da decisão é só essa ponderação que eu faço porque eu não queria também dar uma falso um falso encaminhamento aqui porque na prática eu acho que é isso que vai acontecer mas assim também não é uma questão é uma escolha está certo a razão de eu ter colocado seis meses é mais essa do Romeu tem que fazer para essa audiência pública a gente acabaria negando mas pode fazer o voto pelo bom senso dos agentes eles entendendo isso só perderiam realmente em caso absurdamente necessário até porque o bom senso é a coisa mais bem distribuída não tem ninguém que ache que não tem mas assim eu aqui não é cavalo de batalha em relação a esse ponto acho que o André quiser agregar alguma coisa de mero não tenho nada a agregar mas eu gosto de prestigiar os agentes com a maneira como a forma como foi encaminhada para a audiência pública teve uma contribuição se não me engano para quatro meses aí a gente pode eu acho que não precisa ser necessariamente os três os seis poderia ser quem sabe os quatro meses acho que é um intermediário já catar a contribuição da audiência pública não tem problema ok então isso naturalmente não está no dispositivo mas está no ato que fica claro aqui que então ficou incorporado a ideia de quatro meses da antecedência lá e não seis como estava encaminhado pelo relator ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu então por aprovar o submodo 2.9 do PRORET o pedido de revisão tarifária extraordinária das concessionárias e distribuição conforme o documento anexo e aqui proclamando o resultado é de propósito que não tem permissionária sem querer é permissionário e concessionário é isso? é está ok portanto os agentes de distribuição de energia elétrica o PRORET aqui vale tanto para permissionário como para concessionário portanto os agentes de distribuição bem aqui estamos próximo das 13 horas não sei o próximo ainda tem sustentação oral também então acho que podíamos interromper a reunião agora e retornarmos às 14h30 eu posso só a gente pode só tentar a data da audiência pública do item 8 então para o item 8 que é o processo 48500 005329 que propõe a audiência pública para a discussão do OOC a data que a gente encontrou que tem vaga aqui no CEPAT em Brasília seria 13 de dezembro então 13 de dezembro à tarde uma quarta-feira sessão presencial aqui em Brasília então só reforçando a sessão presencial da primeira etapa da audiência pública do item 7 que é da questão do OOC fica para o dia 13 do período da tarde no CEPAT em Brasília 13 de dezembro 13 de dezembro de 2017 no CEPAT Brasil aqui no sede da ANEL período da tarde então feito esse comunicado fica interrompida a reunião retornaremos às 14h30 boa ouça a todos Obrigado